A voz dela é limpa, limpa, limpa. A voz dela é limpa, 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 limpa. A voz dela é limpa, 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 limpa. Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça